Eu vou começar esse vídeo em inglês, vou conversar com você em inglês, se você entender, great, se você não entender, não desista. Continue até um pedaço do vídeo onde eu vou explicar o que está acontecendo. Alright? Are you ready? Good, let's go. Hello, my dear friend Leonardo Leite here. I know I haven't been posting videos recently. Actually, I've been taking some time to do some research, some studying, and I've been trying to figure out what is happening in this cyberspace of English learning on web. And I've been talking to lots of my students and trying to understand, first, how people can really, really learn English and learn how to communicate in English and how to understand what other people say in English. This is my goal here, okay? I've got to follow Academy and I've got to follow .com. It's all about helping you understand what other people say in English and speak with confidence, with fluency. Actually, fluency is a very interesting concept, right? You know, each person has a different concept of fluency in English. So it's very important to understand and have a starting point with the concept of fluency in English. But anyway, as you can see, I am talking to you in English right now. I am Brazilian, all right? I was born in Brazil and I've been an English teacher for over 25 years. And I've been helping lots of people with this. It is a problem, right? And it's probably your problem, right? Because it's very easy to study English. It's very easy to understand how English works. But it's not that easy. And actually, it's a little bit more complicated to understand how to assimilate, how to learn, how to communicate, learn to communicate, learn to understand what other people say in English. It takes practice, more practice than studying, okay? So if you want to talk in English, if you want to understand what other people are talking to you in English, you've got to practice more than you've got to study. Studying is important, all right? But it's not as important as practice if you want, if your primary goal is to understand and speak. Now, why am I doing all this and why am I talking to you in English and why there aren't subtitles in here, okay? There are no subtitles. You can either understand what I'm talking to you about or you can't. And it's there that's all that I want to put you in this video. All right? Let's go? Very good. The concept that I'm going to try to put you in relation to your learning English in this video, my friend, is that there is one... First, it's impressive, right? Hoje, todo mundo quer ou aprender inglês ou ensinar inglês. É uma coisa impressionante. Hoje, na internet, você tem uma oferta muito grande de pessoas prometendo te ajudar a aprender inglês, melhorar o seu inglês. Muitos excelentes, muitos bons e tudo e outros. Picaretas, ruins e tudo, como todo ou como qualquer outra área profissional, okay? Isso não é nenhum problema, é uma coisa normal. E, claro, também existe um amadurecimento de você, aluno, de você, pessoa que está buscando formas de aprender inglês sozinho ou sozinha. E é possível, okay? É possível, porque eu vou mostrar para você que o mais importante é treinar muito mais do que estudar. Mas o conceito que eu quero colocar para você neste vídeo, hoje, e eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso, e depois você deixa aí o seu comentário, se me dá o seu feedback e tudo mais. Mas existe uma necessidade... Quando a gente está aprendendo inglês, quando a gente começa a aprender inglês, e me diga se você concorda, a gente coloca como prioridade entender. Então é assim, se eu falo alguma coisa, igual eu comecei falando nesse vídeo, e a sua cabeça, você depois volta o vídeo e perceba como que a sua cabeça funciona. Você começa a ficar extremamente desconfortável por não estar entendendo aquilo que você está ouvindo, certo? Há um desconforto muito grande. A partir daí, o seu objetivo principal é entender aquilo que a pessoa que está falando inglês está querendo dizer. E muitas vezes, quando nós estamos treinando inglês, esse não é o ponto principal. É importante que você treine ou passar pela situação de não entender tudo, ok? É importante que você passe pelo processo e acalme a sua mente e acostume com o processo de não entender 100% daquilo que você está entendendo. E ainda assim, com o progresso, com o treino, você vai aumentando a porcentagem do que você está compreendendo naquele diálogo, naquela fala, naquele filme, naquela palestra, whatever. Alright? Então é muito importante que você, quando você assiste um vídeo meu, por exemplo, onde eu estou falando inglês, e você pega e fala assim, você é um péssimo professor porque eu não entendo nada que você está falando, ok? Ou então, assim, pô, que saco, eu não estou entendendo nada. Às vezes você não está entendendo nada porque você ainda não adquiriu a prática suficiente, o tempo de treino suficiente, que lhe dá a habilidade, que lhe dá a capacidade de entender aquilo. Alright? Então, bottom line here, o moral da história aqui. É comum você não entender. É comum você não entender o que você está ouvindo. E aí, o que que acontece? Muita gente quer a legenda em português, quer ler um texto, ou em inglês, ou em português para poder acompanhar com a audição, porque o desconforto é gigantesco não entender. Né? Então, quando você está ouvindo, right? So, for example, if I start talking to you right now, and you will probably understand what I'm saying, or maybe not, ok? But if you don't understand what I'm talking here, if you don't understand what I'm saying, maybe it's because you need more practice. Maybe it's because you may want to go into a course and try to try from the beginning. I mean, start, I mean, start from the beginning, right? Until you acquire the ability to understand what I'm saying. Deu pra entender? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você não está conseguindo entender, é simplesmente porque ainda lhe falta tempo de prática. É só isso. É igualzinho uma prática de esporte. Quando você começa a praticar um esporte, vamos pegar uma coisa bem básica, futebol. Ok? Futebol você precisa pegar e chutar a bola para o gol. Vamos pegar, digamos que futebol seja só isso. Ok? Um gol gigante. Você vai começar, você vai chutar a bola, a primeira bola não vai nem chegar lá, senão vai ter força na perna. Certo? Depois você começa a ter força na perna, você não tem mira. Você chuta a bola, ela vai para todos os lugares, menos o gol. Até o momento em que depois de treino, força, mira, técnica, você começa a acertar o local aonde você quer chutar a bola. Em inglês é a mesma coisa. Então não é para você ficar desesperado ou desesperada porque você não está entendendo. O normal é você não entender. Você só vai conseguir entender e mais tarde conseguir se comunicar, falar depois de treino. E por último, o que eu quero encerrar esse vídeo aqui falando o seguinte. Muitos professores, e olha, eu me incluo em toda a carreira, em toda a minha carreira, imagina, são 25 anos teaching English. Já fui em cursinho, já fui em escola, já fui em universidade, já experimentei um milhão de métodos e continuo experimentando hoje. O que eu percebo, tanto de professores quanto de alunos, eu vou falar dos alunos primeiro, você, talvez, aí. Às vezes, você fica esperando que um professor de inglês te explique o inglês. Você não precisa de alguém para te explicar inglês, para te explicar o que significa alguma coisa. Não é um professor chegando para você e dizendo assim, pen, caneta. Caneta, em inglês, é pen. Eu estou explicando para você, caneta, como que é caneta em inglês. Essa explicação não faz você usar a palavra pen, não faz você criar nenhuma frase com pen, nada. Eu só estou te explicando que caneta é pen em inglês. E isso não contribui para o treinamento de fluência, para da sua fluência, da sua comunicação. O que faz você realmente adquirir é treinar as frases. Quando, se você pegar vídeos meus antigos aí, eu crio situações e crio frases, você vai repetindo aquelas frases, ok? É treino. Então, evite, ao máximo, pelo menos se o seu objetivo for conversar e entender o que as pessoas falam em inglês, evite a palestra do inglês. Evite a palestra gramatical, onde eu vou explicar para você que um verbo tem que ficar aqui e aqui. Ou então, o present perfect é uma situação onde a ação começou não sei quando e ela continua para dentro do presente, entra para dentro do futuro. Isso é palestra. Alright? What you really need is to practice listening and speaking, listening and speaking, and practice also the situation of not understanding what other people say. Faz parte do seu treinamento aguentar o tranco quando você não entende tudo. porque vai acontecer para o resto da sua vida, dificilmente. Você vai entrar numa situação onde vai ser, putz, entrou igual o português. Isso acontece, ok? É normal, mas demanda muito treino, muita prática. Alright? Então, agora vamos resumir o que eu estou dizendo aqui. Alright? Number one, don't worry if you don't understand. Alright? Agora, também, isso é importante, também não fique achando que você ficar escutando alguma coisa que você não está entendendo um milhão de vezes vai fazer você entender. Não. Ok? A prática é você buscar saber o que você está ouvindo antes de ouvir. Busque saber o que você está assistindo antes de assistir. Alright? Mas não fique achando que aquele professor que fica te explicando tudo nas coisas miudinhas e tudo é o melhor professor. Normalmente, o melhor professor é aquele que coloca você na situação mais desconfortável possível possível, que é de escutar, compreender e tentar interagir. Lembrando, o normal é você conseguir entender o que as pessoas estão falando muito mais rapidamente do que conseguir falar. Right? Por isso que muita gente fica nervoso porque consegue entender o que o professor está falando ou o que um ou outro, um nativo está falando e não consegue falar igual. O treinamento, olha só, entender esse processo de que você vai demorar um pouco para conseguir falar igual um nativo, mas vai conseguir entender o que o nativo fala muito mais rapidamente faz parte do treinamento. Alright? So, number one, number one, stop looking for explanations, stop looking for lectures. Pare de procurar palestras e explicações pelas coisas em inglês. Alright? E segundo, permita-se passar pelo desconforto de não entender, sabendo que isso faz parte do seu treinamento. So, when you start listening to me talking in English to you, understand that you may understand a few words that I say, or you may not understand anything that I'm saying right now, but it is important for you to go through this process. Go through this process. Alright? Passe por esse processo, desse desconforto, que você vai conseguir perceber que com o tempo, você repetindo as audições, repetindo as audições, repetindo as audições, repetindo as audições, você começa a se sentir um pouco mais confortável. Alright? Great. Eu espero que você pegue este conceito que eu estou te ensinando e leve para a sua vida de aprendiz e trainee of speaking and understanding English. Alright? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faz aquilo tudo que todo mundo manda fazer. Eu morro de preguiça disso. Ah, uma coisa interessante é que eu estou disponibilizando vários treinamentos gratuitos dentro do meu site. Se você entra lá no agoraufaloacademy.com ou agoraufalo.com você vai descobrir. Além disso, eu tenho um novo e-book que eu acabei de escrever que deve estar lá no site também que chama-se O Milagre que faz você conseguir entender e falar inglês. Alright? Thank you so much and I'll see you in the next video. Bye bye.